Se você já pode ver Não te abraço, Deus vai no mar Você já me abençoe Não me deixe, não só te espalhar Não me lembrei Não me deixe, não me deixe 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 As portas se fechei, mas não todos não deixei. Amém. 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 As portas se fecharem, quando novos não deixem. Amém. Mesmo que o seu corpo não enxerguem nada além. Ao meu inverno, você não está só. Amém. E o vento encontrará alguém. Amém. Quando as portas se fecharem, quando novos não deixem. Amém. 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 Amém.